Música ABC Com Entrevista Com Luciano Bonetti Bom pessoal, o programa ABC Entrevista nesse novo formato agora online em home office muito em virtude da pandemia do Covid-19, do coronavírus fazendo com que a maioria das empresas do nosso setor estejam trabalhando em home office a verdade nós precisamos fazer isso para cuidar da saúde de todos e a gente sempre trazendo os grandes profissionais do setor para a gente debater um pouco o que está acontecendo nesse mercado de marketing e comunicação e agora a gente tem aqui a honra de receber o Alex Pagliarini que é o presidente da Ampro, Associação de Marketing Promocional a principal associação e entidade do setor de live marketing Alexis, dentro do possível, tudo bem? É, dentro do possível, né Bonetti? A gente realmente passando dias aqui de... realmente muito difíceis, né? É, principalmente para o nosso setor... Torcer para passar logo Torcer para passar logo e o nosso setor vem sofrendo muito com isso, né? O setor de live marketing que movimenta os eventos as feiras expositivas, as convenções os shows, entretenimento e, obviamente, por conta da pandemia todos os eventos foram cancelados ou adiados o impacto é muito grande no nosso setor, né Alexis? Sem dúvida nenhuma nós não conseguimos mensurar ainda porque tudo é muito recente, né? No dia... Eu me lembro que no dia 1º de março eu consegui conversar e até fazer uma breve entrevista com o doutor Davi Uip que é quem coordena, né? o Centro de Contingência do Estado de São Paulo e um dos maiores especialistas em epidemias, né? infectologia e ele, naquele momento, ele falava o seguinte não há nenhuma indicação nenhuma recomendação do Ministério da Saúde para cancelar eventos naquele momento 1º de março ou seja, 20 dias atrás havia esse posicionamento do Ministério da Saúde poucos dias depois houve aquela coletiva do João Dória no Palácio do Governo a primeira que ele fez também afirmando que não era ainda motivo para cancelar eventos entendendo a importância da decisão porque existe... nós sabemos, né, Bonete? que a cada real investido nessa área são R$35 movimentados porque os eventos e as atividades de live marketing de maneira geral elas movimentam um ecossistema é uma cadeia produtiva muito grande, né? muito grande alimentos e bebidas os espaços os hotéis transporte profissionais liberais cenografia enfim é uma... quem trabalha com eventos sabe, né? são mais de 200 itens 300 itens no checklist que são fornecedores de diversos tipos então é um efeito dominó muito importante para a economia não que outros setores eu fico imaginando tem setor que está realmente com um impacto absurdo são poucos aqueles que não estão diretamente afetados mas, então nesses 20 dias desde o momento da nossa primeira entrevista com o Davi Weep até o dia de hoje as coisas mudaram muito abruptamente e drasticamente, né? porque a gente está falando praticamente de que quase todos os eventos do primeiro semestre cancelados ou adiados para o segundo semestre, né? é isso mesmo então assim, nós não temos uma informação quantitativa quantos foram cancelados quantos foram adiados nós não temos essa informação porque está tudo acontecendo de uma maneira muito dinâmica e o problema que eu acho que é até até um bom problema perante o que nós temos hoje vai ser encontrar espaços para acomodar tudo aquilo que está sendo adiado para o segundo semestre vai se aglutinar muitos eventos vão se aglutinar na mesma data inclusive por conta de não ter espaço no calendário exatamente eu já tenho gente reclamando agências que estão já lidando com uma disputa de data e local uma disputa mesmo tem gente que tinha reservado uma data e que agora o dono do local está dizendo está cancelando porque outro evento entrou maior sei lá coisa desse tipo entendeu essa é uma preocupação mais para frente mas que já é uma realidade hoje porque as pessoas que bom que não estão cancelando elas estão jogando para o segundo semestre estão adiando e nós estamos fazendo isso nós mesmos aqui o ABC da comunicação a gente tinha cerca de 10 a 15 eventos no primeiro semestre que tivemos que jogar para depois e a gente confiando que haverá uma melhora e que nós poderemos realizar esses eventos no segundo semestre porque seria uma coisa ainda pior se nós tivéssemos que cancelar alguns eventos ali de agosto setembro seria muito complicado né sem dúvida nós mesmos eu estava com três viagens programadas no primeiro semestre para eventos no exterior um que é o Experience Marketing Summit o outro o Cunis Lines que eu vou todo ano e uma viagem de uma uma fan trip para o Peru essas três foram adiadas não então e aí a minha preocupação até né Alex assim é que muitas vezes a agência ela vai trabalhando sob a demanda do cliente e aí você tem ainda a relação com os fornecedores né a Ampro ela tem como que a Ampro está se posicionando o que que a Ampro está conseguindo desenvolver eu sei que foi feito um manifesto eu sei que a Ampro está se posicionando com os órgãos com as autoridades o que que está sendo o papel da Ampro nesse momento bom a gente está tentando atuar em todas as as frentes que impactam os nossos associados então nós tivemos diversos papers e entrevistas disponibilizados aos nossos associados de ordem jurídica então todas as orientações para flexibilizar horário de trabalho forma de trabalho dos funcionários né o que que é melhor agora quer dizer férias coletivas licença remunerada home office enfim diversas formas de dar continuidade ao trabalho né esse foi uma orientação a segunda orientação foi com relação a distratos cancelamentos como lidar com o não só o cliente mas também com fornecedores né como lidar com os cancelamentos que inevitavelmente estão acontecendo é e e logicamente a gente também cuidou de questões com os clientes nós estamos com uma boa abertura na aba é para uma interlocução com os clientes no sentido de ver formas ganha-ganha de minimizar os impactos né decorrentes adiamento ou cancelamento é porque para o cliente né principalmente alguns clientes dependem desses eventos né e principalmente assim ele não vai fazer agora ele vai adiar ele vai precisar desses serviços e da agência lá posteriormente né é olha ninguém faz eventos ou atividades live marketing porque é bacana né todo mundo faz o que precisa porque é importante porque é estratégico mais do que nunca eles são muito importantes dentro do campo estratégico de marketing de ativação de engajamento das empresas né então é o que nós queremos estimular é que dentro desse quadro procure-se manter a programação então algumas alguns pontos que eu antecipo a você que a gente vai colocar na mesa nós não tivemos esse encontro com os clientes ainda mas tem diversos pontos que a gente queria colocar não só os aspectos financeiros de remunerar os serviços que já vinham sendo executados né de alguma maneira algumas coisas já tinham sido contratadas né algumas até sendo pagas né provavelmente isso e seriam entregues apenas no momento do evento né exatamente então que honre esses pagamentos né o segundo ponto é privilegiar esses fornecedores no momento do retorno no momento de digamos que houve um evento que foi cancelado não dá pra adiar ou era no primeiro semestre ou não vai acontecer tem casos né muitos casos então a nossa a nossa recomendação é que privilegiem esses fornecedores a agência envolvida e os fornecedores pra outros jobs que virão né até incentando por exemplo a concorrência como uma forma de compensar todo o impacto financeiro do cancelamento privilegiando esses fornecedores num job futuro que aconteceria no segundo semestre eu fico primeiro que assim é muito importante né que nós temos a amplo no nosso setor pra defender os interesses das das agências e também dos anunciantes porque também é interesse do anunciante né porque ela também contava com esse evento né seria importante a gente manter esse canal aberto até pras agências aqui do ABC porque acredito que isso vai mudando semana a semana né conforme isso vai evoluindo a gente espera que evolua rapidamente alguns eventos passem a ser liberados de menor porte assim sucessivamente e obviamente atuar em conjunto nessa frente de toda a cadeia né anunciante agência e fornecedor são todos muito impactados pelo que está acontecendo Alex eu queria agradecer demais a tua eu sei que você está sendo muito solicitado aí imagino por conta do mercado eu quero agradecer muito a tua entrevista aqui com a gente falar para as agências aqui do grande ABC que a Ampro é muito importante para o setor principalmente você que atua com Live Marketing eles estão trazendo muitas coisas importantes para essa área agora então é legal ficar atento com todas essas informações informações que a gente julga obviamente muito pertinente nesse momento tão difícil do nosso país obrigado Alex eu que agradeço Bonetti a porta está sempre aberta para você para a gente dia após dia semana após semana e atualizando aí o que está rolando no nosso mercado bom e você continua acompanhando aqui as nossas entrevistas diariamente a gente vai tentando trazer os principais profissionais do setor para a gente ver e analisar como que toda essa pandemia está impactando no nosso setor e no nosso negócio até uma próxima abc.com entrevista com Luciano Bonetti E aí E aí Obrigado.